O Governo do Estado e a Nenso Industrial assinaram protocolo de intenções para a instalação da segunda fábrica de folha de Flanders no Brasil. Com investimento de 320 milhões de reais, a unidade ficará em Rio Grande e irá gerar 100 empregos diretos. A decisão sobre a renegociação da dívida dos Estados com a União foi adiada após o ministro Luiz Roberto Barroso propura a suspensão do processo por 60 dias. O tema entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária e acompanhada pelo governador José Ivo Sartori. E vamos dialogando e conversando todos no sentido de encontrar uma solução que ela seja boa para todos, tanto para a União quanto para os Estados, porque o Estado do Rio Grande do Sul, que já pagou 9 milhões, quando começou o contrato com 9 bilhões, melhor dizendo, já pagou 25 e deve ainda 52. Esta é uma injustiça que nós queremos que ela seja reparada de uma forma ou de outra. A Brigada Militar condecorou 38 brigadianos que se destacaram no policiamento ostensivo. É com certeza na segurança que a presença do Estado mais se materializa e mais se faz necessária. O Rio Grande do Sul se orgulha da nossa Brigada como instituição e se orgulha também dos brigadianos, das brigadianas que dia a dia estão na rua combatendo o crime e defendendo a sociedade. A solenidade de abertura da ExpoSol 2016 no município de Soledade contou com a participação do governador José Ivo Sartori. A Feira Internacional de Pedras Preciosas é um dos mais importantes eventos da região noroeste do Estado. Com uma safra que pode alcançar a marca histórica de mais de 16 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, conforme levantamento da EMATER, o governador José Ivo Sartori participou da abertura da 21ª Fena Soja em Santa Rosa. Nós estamos olhando o conjunto como um todo e ele é importante para a celebração de uma grande colheita no Estado do Rio Grande do Sul. Ele representa 44% diretamente do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul. O ato simbólico que marcou o início da imunização contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul ocorreu na abertura da 21ª Fena Soja em Santa Rosa, com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo. Para buscarmos aquele objetivo que sempre nós devemos perseguir, que é a ampliação do status sanitário. E para que isso aconteça, a imunização do rebanho, a vacinação contra a febre aftosa, que inicia agora no dia 1º até o final do mês de maio, é fundamental. E nesse sentido nós pedimos a compreensão e o apoio de todos os produtores que façam a imunização. A entrega das obras de recuperação da ERS 342 na região noroeste do estado, na divisa dos municípios de 3 de maio, Horizontina e Tucunduva, contou com a presença de autoridades locais e do governo do estado. Em São Miguel das Missões, o encontro de governadores do Mercosul tratou de uma agenda para alavancar o turismo nas regiões do Brasil, Argentina e Paraguai. Governador José Ivo Satori participou da cerimônia de reinauguração do espetáculo Som e Luz em São Miguel das Missões. Criada em 1978, a apresentação narra a história das missões jesuítico-guaranis, no sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti